Eles são loucos, e eu trabalhei, me formei em biomedicina e trabalhei muito tempo da minha vida em laboratório, com exames e tal, e isso é uma bosta, assim, tipo, literalmente, tem uns exames que são insuportáveis de fazer, tipo, sei lá, exame de fezes. Se é ruim pra coletar, imagina pra fazer? É bosta, eu vou abrir o pote, é bosta, sabe? Não tem um dia que eu vá abrir e falo, hum, confetes, não, é bosta. E era terrível, porque assim, eu queria até passar as mensagens pra vocês. Quando vocês forem coletar o exame de fezes, é só uma amostrinha, cara, gente, vocês não precisam encher o pote, na moral. Eu sei que vocês ficam em dúvida, tipo, ai, quanto eu tenho que cagar, será? Será que eu cago tudo ou cago só a metade? Será que eu cago direto no pote ou cago no chão e cato? Será que eu uso a mão pra segurar o pote ou vou cagar no pulso? Se eu colocar o pote no chão, cagarei no calcanhar. Eu sei que vocês têm dúvida disso, tá ligado? Ó, e pelo amor de Deus, vocês ganham o pote. O meu pai, um dia, eu fui coletar, e aí eu tava sentado na sala e ele passou com um copo na mão, falou, ah, 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 onde você vai? Ele falou, ah, vou usar o copo, né? Falei, por que? Ele falou, ah, a boca é bem maior. Faz seis anos que eu não tomo água na minha casa. Lá sei eu qual foi o copo que ele pôs no cu, sabe? Minha mãe falou, não, eu lavei. Eu falei, mãe, não interessa, mãe, cu é cu. Ó, e pelo amor de Deus, vocês ganham o potinho do laboratório? É pra cagar nele, não é pra cagar nos potes que vocês têm na casa de vocês. Ó, o maluco um dia entregou no pote de margarina, Cláudio. Eu falei, tá de brincadeira. Que qual é sabor cocô essa que você tem na sua casa? Até a boca de bosta. Só faltava ir com o selinho da qual é, sabe? Não dá, pelo amor de Deus. Ô, o maluco, a gente entregou no pote de Nutella. Eu falei, não, aí pra mim não dá. Aí perde toda a magia do Nutella. Fui comer um pão com Nutella no outro dia, lembrei do cu do cara, já voltou. Aqui, ó. Ó, o maluco, 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 o maluco. Obrigado.